Ele veio desde o início do ano, já programando a explodir essa pirâmide que ele montou agora no final do ano. Então já tinha uma rota de fuga, ele saiu do estado no dia 2 para o dia 3 durante a madrugada e as vítimas se depararam com a garagem, a empresa dele fechada. Os veículos já não se encontravam lá, nenhum documento, nenhum elemento indicando a fuga ou o que teria acontecido. Então procuraram amplamente noticiar da imprensa, a polícia civil, nós do 5º DP de Aparecida de Goiânia recebemos essas vítimas, aproximadamente 40 vítimas compareceram, relatando diversos prejuízos financeiros desde que adquiriu um veículo que não tem como mais transferir ou que colocou o veículo para ser vendido na empresa. E esse veículo realmente foi vendido pelo empresário, porém não pagou o proprietário. E alguns veículos foram vendidos para duas até três pessoas, compraram o mesmo veículo. Então o prejuízo superou a um milhão de reais, nós conseguimos num tempo aí de duas semanas produzir todo o inquérito policial com elementos de prova, testemunhais, documentais. Doutor, quanto tempo, o senhor falando até te peço perdão por ter interrompido, mas é porque eu também quero entender direito a situação, quanto tempo levava para que essas vítimas percebessem que se tratava de um golpe? Porque tem gente que tem lábia boa, né? Oh, isso aqui, espera mais um mês, espera. Em quanto tempo essa pessoa teve tolerância para procurar a polícia? Algumas vítimas, desde março desse ano, já vêm sendo ludibriadas com engodo, com algumas afirmações de possíveis garantias, desde março. Porém, quando viram efetivamente que a empresa estava fechada, foi que onde caiu a ficha que caíram no golpe e vieram procurando a polícia civil. Ele montou uma estrutura muito bem elaborada, né? Ele pegou a empregada doméstica dele, que nós já apuramos, essa que seria a proprietária junto, né? O CNPJ e as pessoas jurídicas. E também procurou um local que daria uma aparência de legitimidade, que seria o auto-shopping de Aparecida, que há empresários sérios, que há uma prestação de serviço de qualidade. E ele infiltrou, então, a empresa dele nesse local, onde induzia as pessoas a deixarem o veículo, assinava um contrato. E, infelizmente, foram vítimas desse golpe. Vocês, os senhores, na verdade, conseguiram rastrear o valor total desse golpe? É, nós fizemos uma soma rápida das 30, 40, está ultrapassando esse quantitativo. E cada pessoa deixou o seu único bem. Em tese, num momento de pandemia, de crise econômica, deixaram o seu veículo já, precisando dos valores para pagar dívidas. E nunca vão receber esse valor. E agora há essa dificuldade, porque ele recebeu, de fato, esses valores, se apropriou indevidamente. Quando a gente fala 30, 40, é o número de vítimas. Sim, cada vítima... De dinheiro. Isso, são 40 vítimas já do inquérito policial, que nós já concluímos na data de ontem. Essas vítimas perderam o valor do seu automóvel, variando aí de 30, 40 até 100 mil reais. Ó, doutor, a única coisa que eu espero é o seguinte, que a parceria entre as polícias possa fazer os senhores colocarem as mãos nesse vagabundo, né? Porque esse é um vagabundo, gente. A pessoa que faz isso é uma pessoa vagabunda, sem caráter. Te agradeço demais e boa sorte. E, por favor, tendo a prisão, grito cidade. Valeu, meu irmão? Sim, a Polícia Civil conseguiu dar essa resposta. Materializamos o inquérito. A prisão foi representada por nós. Foi decretada a prisão preventiva. E o inquérito já foi até concluído. Agora, meramente, é captura para formalizar aí e completar toda a resposta que a sociedade, o contribuinte merece, e vai ter essa resposta.